2 colheres de manteiga, 1 cebola picada, fritar ligeiramente, acrescentar 1 pimentão vermelho picado, 100 gramas de cogumelos picado, refogar. 1 xícara de cenoura cozida e picada, 1 xícara de abóbora cozida e picada, 1 xícara de vagem cozida e picada. 1 xícara de milho, sal, pimenta do reino, chimichurri a gosto. 1 xícara de molho de tomate. 1 xícara de água. Ferver por 5 minutos, fogo baixo. 3 colheres de ketchup. Salsa picada a gosto. Meia colher de mostarda. Duas caixinhas de creme de leite. Misturar tudo. Ferver por 2 minutinhos. Receita fácil de fazer e fica uma delícia. Serve 5 pessoas. Receitinha pronta.